O homem antigamente falava Com a cobra, o jaboti e o leão Olha o macaco na selva Não é macaco, baby, é meu irmão Porém, durou pouquíssimo tempo Essa incrível curtição Pois o homem, rei do planeta Logo fez uma careta E começou a sua civilização Agora já é tarde Ninguém nunca volta jamais O jeito é tomar um foguete É comer desse banquete Para obter a paz Que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais O homem antigamente falava com a cobra, o jaboti e o leão Olha o macaco na selva Não é macaco, baby, é meu irmão Porém, durou pouquíssimo tempo Essa incrível curtição Pois o homem, rei do planeta Logo fez uma careta Que começou a sua vida E começou a sua vida E começou a sua vida E começou a sua vida Agora já é tarde Ninguém nunca volta jamais O jeito é tomar um foguete É provar desse banquete Para obter a paz A velha paz Que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais Que a gente tinha quando falava com os animais Boa tarde, dona preguiça Ainda tá nessa?